. 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 Que carro que é aquele ali? Tá só a cabeça do carro pra fora? Tá vendo lá? É um copre? Você liga aqui, você liga aqui Ah, beleza, não tem cinto Tem que colocar pra baixo Olha que tem cinto, louco Ah, beleza O carro do turma não tem cinto Porra, Matinho Olha o mirilo ali, ó Top, top, toma lá, cara É um copre? Sei lá que carro é É um Porsche, cara É louco, pia Vai do lado pra falar com o cara ali, ó Campina É um Spyder Ali no Paralama, ali Olha que negócio louco, pia Olha a polícia, ali Olha a polícia Ali, aguarda, ali Beleza, estamos aqui Dando uma volta de Paraty GLS GL Turbo Isso mesmo, meus amigos Turbão a Paraty E sem o cinto de segurança Que é o mais importante Num carro turbo Mas isso aí é normal É, é, é Viver e aprendendo É, com certeza Pelas ruas de Curitiba Pelas ruas de Curitiba Isso mesmo, isso mesmo Você tá doido Pia, Curitiba é muito bonito Pia Olha isso aqui Mas é que não é bonito É Igual eu Quando eu cortei nem assim Ah, pronto Olha isso aí Olha isso aí, meus amigos Domingou por aqui, ó Naquele rolê de Paraty Agora Maiúso, Maria Gasolina Vem pro Curitiba e deu palo E está indo embora de Paraty Turbo Olha isso aqui Isso, Maria Alco Dá um salve aí, Luan Olha o Henrique Olha o Henrique É o Henrique Olha o Henrique Olha o Zapatinho Está aqui ali, cara Olha o Zapatinho Conta um pouco pra nós O que tem no dia mecânico aí Motor AP Tudo original Tudo original Miola original Câmbio original Câmbio original Só tem a futeia Controlar o ponto Já Os reloginhos aqui Pressão de óleo E dois quilos de pressão Dois quilos de pressão Miola original Você é corajoso mesmo E a polícia lá na frente Tem o cu Polícia? Não Mas não estão fazendo blitz Não Beleza Está parado, tá? Não sei Não, não Estava andando Estava andando Mas já se caga tudinho, né? Pera lá que a polícia Está fazendo a volta ali, time, hein? Nossa É eles mesmo lá, cara Olha como que Parece que não é turbo Aí, ó Viu? Olha a estratégia Olha a estratégia Isso mesmo Você pega e desliga o seu auto É Aí, viu? Chamou atenção Ninguém viu nada Cara, é baratinho elétrico Você jogou Jogou Aí, cara Que loucura, velho Isso Isso aí Vamos atrair a polícia agora E aquela joia também é turbo Luan Becker Olha as mangueiras ali, ó Henrique Henrique está tomando Oh, jovem Canal no YouTube agora Maiuço do grau Maiuço do grau Olha os picaretas A hora Ô, barigui Claro, né? Nasso, Curitiba Nasso Nasso E nasso e monta lá, hein? Volante da FuelTech Pô, mas ela é carburadinha, né? Carburada 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 Pessoal, eu vou pausar o vídeo por aqui Porque nós estamos no centro aqui A hora que nós pegarmos uma rua boa ali Pra dar um sapequinho Eu já volto pra vocês aí Porque aqui não dá pra acelerar, não Ó o palão É, Brasil Pô, você vê que tem uma rua já pertinho aqui Que dá pra acelerar, né? Ah, vamos na BR Na BR Não, vamos encher os dois quilos Tá Não, você falou, tem que fazer Encher os dois quilos Olha a lenda disso aqui, velho Eu vou filmar de fora É, as ruas vão meter o carro turbo E andar só na lenda, tá? Olha isso, cara Pô, ela tá solcando? Tá Aqui que eu falei Mas aqui é muita marcação Acelerar, cara Não dá pra acelerar, não Ó o avassalador de Campo Largo Tá ligado? É a rachinha Mentira Não façam racha Racha Se quer acelerar Se quer acelerar, acelere na pista Salve o Autódromo Internacional do Curitiba Ah, pronto A Tainá até olhou lá, ó Ah, desde reta a caixa, então É Pô, cuidado Tá lá na Praça da Espanha Ó, estamos passando agora aqui pela praça mais famosa de Curitiba Tipo a Avenida Europa de São Paulo Só aparece as joias aqui, ó Ah, beleza Só Ferrari, Porsche, tudo aí, ó Aí fica os caboclinhos aqui de tarde, tirando foto Os caras fazendo vídeo aqui, ó Ó, vocês devem conhecer esse lugar aqui, ó Praça mais famosa de Curitiba Ó, ó Lembrando, não façam rachas na rua, isso aqui não é um racha Isso aqui é só uma demonstração do que esses carros podem fazer na pista Nossa, então vamos sair fritando agora, né Pô, que turbina que usa? 5063 5063 Você vê que ela não espirra tanto, né Só de alta, né É Mas também quando dá uma pegada também é só uma, né Ó, eu já fiz uma gambiarra aqui, ó Pra colocar o cinto de segurança Lembrando, pessoal Segurança em primeiro lugar Não acelerem na rua, acelerem sempre na pista Lugar apropriado, tá O que a gente tá fazendo aqui é só uma demonstração do que esses carros são capazes Entendendo? Entendi, velho Mas aí, quer, vamos por lá? Vai virar pra cá? Ó o Torito lá Ó, mas tem que virar aqui, tem velho Saiu bater, olha, já tira aqui Eu não lembro onde que sai lá É louco, velho Olha aí, ó Três, frente chinês, três turbão 3G 3G Verdade, cara 3G aqui, ó 3G ali, certinho Ninguém gosta CL, né, piá Engraçado isso, né CL é carro Tem um BQJ da carníssima em Campo Largo Tem BQJ não falha assim dele, cara BQJ vai ser turbão ainda um dia Ó, passa os piados pra me filmar ele É louco, é louco, é louco Olha aqui, olha aqui Meu Deus do céu, louco, velho Puta que pariu Vou enfartar aqui, piá Meu Deus do céu, cara Cara, vocês são loucos, velho Deixei uns 5kg agora o troço aqui, velho Meu Deus do céu, cara É aqui canhão a paratica Meu Senhor amado, cara Não, nós vamos ter que descer pro Camburuca a paratinha Porque entre preto não dá graça Meu Deus do céu, piá Olha, acelerou o coração aqui naquela hora Cara do céu, cara Meu Deus do céu, piá Eu vi, cara Cara, os apatinhos doentes, cara Cara do céu, velho Não, vou até cortar o vídeo, piá Vou até cortar Tudo é ruaceiro, tudo é ruaceiro Onde mais tem polícia Olha, que susto, cara É um inferno mesmo, né? Se liga a chave Ah, é igual ao CG, então É, é aqui, é Deixa eu ver Deixa eu ver Cara, você é doente, piá De pé, cara Olha isso, cara Meu Deus do céu, piá Adentro é reta a caixa, então Nossa Meu Deus do céu, piá Cara, que foguete, piá Cara, ele tá com os R88, piá Não Não, mas aqui aquele pneu é diferente, não é? É, os Nancãs Meu Deus do céu, piá Cara do céu, piá Cara, a Fultec não marca quanta pressão que vai? É, vai tá com 1,9 1,9 1,9? Olha aí, cara 1,9 carburado É, vai marcar o relógio na BN No miolo original, cara Cê tá doido? Tá, vou mostrar o motor de escala Quem não estiver acreditando, vocês vão ver, cara Quem não dá, vai dizer que não dá pra ser feliz Gastando pouco, jovem Tá, mais simples que o painel de jipe essa aqui Aí, ó Miolo original Viu? Vou mostrar esse vídeo pra Amanda, cara Ela acha que tem que gastar mil milhões de dinheiro pra deixar o carro turbo Aí, ó Já fica faceiro, né? Pra que melhor que isso? É, grava a polícia A polícia não rola, o lazarento Tem o culo, lazarento Não Não, pare lá Ah, rapaz Pensei que cê ia dar tiro aí, Itanás Nada tá acontecendo Ah, rapaz Pensei que cê ia dar aquele pipoco Aí, ó Cê viu? Malandragens de carro turbo Aí, lá vamos mostrar o banquetão Pessoal Próxima semana, estamos descendo pra Palmeário, Camuru Vai ter uma arrancada lá Catarinense, né? É Arrancada catarinense Festival, ela é arrancada lá Vamos filmar muito carro Tóbvio, vamos filmar o foguete preto O foguete preto tá tudo mudado Mudou tudo Só que não vamos falar o que foi mudado, né? Porque Segredos de preparadores Mas Vai vir top, vai virar 5 e 0 na pista de metro Vai por 4 agora É, não, mas vai vir Fez Não vou falar no vídeo aqui Porque vocês tem que assistir o vídeo Beleza? Ó, estamos chegando aqui no Parque Barigui Lá na Praça do Atlético Hoje não deu boa Aí, vamos filmar os carros aqui Já vamos mostrar o motor da Paraty ali E ela por fora, beleza? E mais uma vez Caímos no cavalo Ficamos na Praça do Atlético Pensando que ia ter bastante carro lá hoje Mas tem bastante encontro na região Meu Deus do céu Cara do céu Meu Deus do céu Que loucura, cara Olha, até as palhetas erguiam pra cima agora, Pia Cara do céu Que sapeco, loucura Meu Deus Não é original, Pia 2 kg de pressão, cara Tudo original Ô, mas quantos cavalo você acha que tem? Não sei Ah, uns 200 Tem frouxo, né? Não, uns 200 tem Mas não sei Ô, mas você que manja Tipo assim, ó Esse carro aqui tem 100 cv original Exemplo Com 1 kg de pressão Ele tem que estar com 200 É É, mas acho que tá uns 200 e pouco, acho Pô, mas dá pra brincar legal com os carrinhos aí, né? Não, ela é forte Eu que tenho foguetão lá Ela é forte, cara Ó, pessoal Não sei se no vídeo tá aparecendo Mas, meu Deus do céu, cara E pra quem tá no carona é pior ainda Porque o motorista tá acostumado Tá acelerando Mas quem tá no carona aqui, né? Tá louco, Pia É muito foguete, cara Meu Deus do céu, Pia Cara do céu, Pia Ah, você não tá dando na sorte também, né? Não Tá sem marcador Não, não tem Mas não deu boa Paldizão aí, ó Quis acelerar E o hominho já Mas não gosta, né? Tem medo, né, Pia? Burring, burring, pai Que top, velho É, rapaz, né? O satélite não deu pra cabeça, né, cara? Olha isso aí Já, olha Olha essa cena, cara Pensa você aqui, ó Na boleia Uma máquina dessa Você é louco, velho Sonzeira Sonzeira Top demais Pessoal, vou parar o vídeo por aqui agora Vou filmar o motor desse carro Pra vocês verem como que é Montadinho ali Tem as peças pintadinhas, tudo, né? Por fora Top O carro é show de bola E outra A cor dele, ó É o vermelho estilo No Gol GTI Só saiu no GL e no Gol GTI essa cor Então é uma cor bem top aí Beleza? Meu Deus do céu Tá calmo Ele me ameaceia? Ele me ameaça, sabia? Envergonhado, ele Olha aí, time Olha a cor da Paraty Show de bola Aconteceu uns imprevistos técnicos aí com o nosso amigo, mas Aí está tudo resolvido Vou abrir o quê? Olha aí, ó Vamos mostrar agora o motor da joia Ah, tá Olha aí, ó Tudo original Olha o tamanho da turbina, Pia Olha aí, é louco, Pia Olha aí o motor da joia Os elevatórios de óleo Então os Os releves é diferente aqui Acabou Essa bobina aqui é do MI, né? É Bobina já do MI Ó, tô manjando alguma coisa Dosadorinha, né? Dosadora 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 3E 3E e só Ó, pessoal Esse aqui é o kit Feijão com arroz Pintado e preto Pintado e preto Tá vendo, ó Ó o pneu que eu falei no vídeo aí, ó É um pneu mais diferente, tá vendo, ó Mas mesmo assim, lixa Quase todas as marchas aí, ó Canhão de forte pra ti Show de bosta Eu não vou filmar Esconder a placa dela aí Mas é isso aí Um pneu e tchau Eu não vou filmar